As diferenças entre o tigre siberiano e o tigre de bengala residem nas diferenças físicas e na sua localização. Tipicamente, os tigres de bengala são encontrados no sul e sudeste da Ásia. Seu habitat preferido são as áreas de selva e de climas quentes e humus. Por sua vez, o tigre siberiano é encontrado mais ao norte, em partes da Rússia e, é claro, na Sibéria. Seu habitat é amplamente coberto por florestas muito frias. Esses animais desenvolveram adaptações especializadas para resistir às duras condições do bioma russo. Como o clima na Sibéria oferece condições mais difíceis do que nas florestas tropicais do sul da Ásia, a presa é, na maioria das vezes, menos abundante. Diante disso, os tigres siberianos patrulham territórios do tamanho do Texas, o que significa que esses territórios excedem 20 vezes os territórios patrulhados pelos tigres de bengala na Índia. Assim, um único tigre siberiano pode percorrer continuamente quilômetros pela floresta, a fim de encontrar presas para se alimentar.